MÚSICA 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 É, mano, tem uma casinha meio que aqui, ó A casinha aqui à direita É verdade, lá É a casinha, né, JVM? Casinha não, casarão É um casarão Lá embaixo Mas se você quiser descer, lá pode estar descendo Mas o ruim depois deve ser pra estar subindo Porque a atração ali, tem umas outras casas aqui E o caminhão tá bem fixo no chão Então é muito mais fácil você dirigir um caminhão aqui Do que um carro normal Porque o carro é muito rápido, ó Não tem o sistema de bater, ó, JVM fazendo as curvinhas dele Eu bati na placa, mano Cada um tá indo em uma via Eu tô indo na direita, JVM na esquerda Limite aqui de 70, né? É, eu tô devagar Eu tô de 30, por hora O que tu notou que é tudo igual agora O sistema aí de botões da Uvilex? É, tudo igual E é bem bonito, né, mano? Botou o cinto, JVM ou não? Tô de cinto, tô de cinto Ah, mano, eu coloquei agora o cinto, mano Tinha me esquecido Imagina que eu capote isso aqui sem cinto Era morte súbita na hora, né? E eu, Foguinho Eu tava vendo aqui, cara Eu acho muito bonito o jogo da Uvilex Os carros, os caminhões Eles, tipo, detalham bastante Ah, mano, o teste reclama da física Assim, a física é ruim Mas em si, os layout do jogo são muito bonito Porém, eles não pegaram o jogo Pra fazer aquele jogo Que você fica horas Eu acho o Police Simulator Vai ser muito bacana E também o American Truck Porque vai ter caminhões E também vai ser grande E se os caminhões Que aí você tá vendo esse DAF, mano Que seria um DAF isso aqui, né, JVM? Isso, achei um DAF, mano Esse é um DAF, sim Pode ver que a física do caminhão Já tá muito mais bonita Tem um trator aí na frente, né, mano? Um Jordizão aqui John Deere Já tá F Não, já tá H, né? Eu acho que é isso Já tá G, nossa John Deere Mano, tem umas galinhas aqui, ó Tem um galinheiro aqui Eu tô trocando de câmera Vou tentar andar um pouquinho Com essa câmera aqui pra vocês Que seria uma câmera mais em terceira pessoa O DAF tá caindo aqui, mano Olha só O DAF é um cara bom de rodas Ô, Foguinho, você tá jogando Você tá jogando eu pro buraco, cara Calma aí, calma aí Vai devagar Ah, mano, eu tô indo devagar, mano Tu que... JVM parece que tá bêbado Não, não Pode descer JVM do carro Fazer aqui uma abordagem Fazer o bafô Entre aqui no JVM Não, tem que ter povas Eu quero povas Ah, moleque Fazer aqui a curvinha Passou por cima aqui, JVM Nossa senhora Ah, mano, eu ia tentar fazer A curva bem fechadona Mas eu tô com medo De bater nesse barranco É Olha essa caixa Mano, imagina aqui Mano, tu viu os guardi-rei aqui Sempre nas casas Porque se vem um carro Mas se vem um caminhão Guardi-rei nem adianta tanto Eu não moro ali numa casa dessas aí Nunca na vida Mano, pior é o barulho, né Porque vai ter muito barulho Circuito de carro Mano, quer que... Se passa no meio do carro Ah, mano, até Que o cara tá dormindo de madrugada Nada passa O JVM bem de bom ali É Batendo, derrubando as placas Achando que é ladrão O pano de giro, tá ligado Né? Acho que é o cachorro latindo Não, o JVM batendo na borda do carro lá Capotou, tá ligado Mano, várias rochas O Rubinho não conseguiu terminar isso aqui Eu consegui até o topo desse Alpe Então vamos tentar ir Porque o caminhão tá muito mais fixo O Rubinho a gente capotou Descemos ali nas montanhas Nos Alpes Porque a gente não respeitou tanto A velocidade Olha só aqui É uma curva mais fechada em si, né, mano O JVM tá ali na frente O JVM meio que tá fazendo Como é que aqueles carros que é da ETS2 Escolta É, uma escolta, né, mano Porque falaram que tem bandidos aqui em volta É, como é que não pode ter, né Nessa serra não tem um bandido Sim, mano, imagina sair do nada Um bandidinho Tá ligado aquela montagem Que tem tipo um gato abrindo a porta No Facebook Vi, mano Vi isso aí, mano Daí os caras voltam Ah, quando tem uma coisa igual aqui Os bandidos saindo do mato Da hora que tem um caminhão De minerador aqui atrás O parceiro nosso aí trampando Deixa eu mostrar ali pra vocês Ali na parte de trás Aí, ó Também tem um limpador de vidro Oi Essa região aqui me lembra Uma região que eu fui Quando eu fui viajar Tá ligado? Quando eu saí do Santa Catarina? Não, não, não Me lembra mais do Nordeste Tipo, eu fui sair do Goiás, né Que é onde eu moro, né Que é o Goiânia E fui pro Maranhão Cara, eu peguei uma rota Eu peguei uma rota De subida e descida Não tinha guarde-reis Era ribanceira dos dois lados Não tinha acostamento, cara E era, tipo Tinha pontos que era Cheio de casinhas assim também Essas casinhas Essas vilas, mano Sim, do nada tem residência, né Tipo, às vezes tu acha Que uma vilazinha É uma cidade Tá ligado? Tipo isso Que é tu ver aqui Mano, tem que ter guarde-reis Nisso aqui Até mesmo pela segurança, mano Acho que é obrigado agora Que é quando eu fui viajar Pra Santa Catarina Com meu primo, mano A gente foi levar Uns familiares dele A gente tava indo lá Pra Blumenau É muita curva O cara até passa mal De tanta curva que é Não só em passar mal Ali de medo, mano Porque dá um medo, assim Que tu tá muito rápido Passa muito caoa Claro que a gente foi devagar, né E também em Caxias Aqui no Rio Grande do Sul Tem muito Desse estilo de rota, né Bastante montanhas Mas deve ter também Por outras cidades Lá na Gringa Deve ser muito mais, mano Tá ligado? Muito mais Alpe É, uma construção aqui Acho que acabou Uma casinha aqui Acho que acabou, Fogê Se der a gente passa por aqui, ó, mano Olha só Uma cidadezinha Isso aqui me lembra muito Não é Texa Acho que não é o Texa Como é que é aquela região Que tem neve lá, mano? É... Alasca Alasca, isso mesmo, mano Olha uma série No Discovery Channel Chamada Os Homens das Montanhas Acabou Eles pegam assim No meio dessas rodas Os caras pegam Os quadriciclos Que seria também carro Não caminhão, né Mas andam por esse local Que seria uma mini cidade Vamos estar indo pra cidade ali Pegar uns cupcakes Comer uma rosquinha Tomar um café, velho Vamos pra cá Tá frio, cara Aqui tá frio Aqui tá frio, mano Mano, tu pode ver que isso é uma região assim De neve, né Que seria o Alasca Porque pelo... A estrada está bem mais embranquiçada Esbranquiçada, né Que seria a neve A neve fica ali E depois escongele E deixa um tom de cor E olha só Aqui tem um... Aqui tem um combustível Será que dá pra passar esse aqui Ou tá vendo? Tenta aí, tenta aí, tenta aí Ah, não, mano Não tem nenhuma opção em si Também não tem o negócio Que gasta gasolina Combustível, né O diesel É, né Não tem Deixa eu também Bora pegar a esquerda Tem uma casinha aqui Da tia Jurema Tia Jurema Eu não cheguei nem perto Meu carro Acho que é o modo esporte Não sei E desliguei, desliguei Vamos chegar aqui, ó Estacionar aqui, mano Caraca, hein Da horinha esse local que tem Mas vamos tá saindo de ré aqui, mano Porque não tem o que eu ficar aqui Vamos ver como é que é a força Desse def Tô com o cinto colocado Várias coisas O jogo da Ovelex Podia ser que é o Policimulator A gente puder sair do veículo, mano Acho que seria uma coisa Sensacional Seria legal demais Né, mano Olha só eu saindo aqui de ré Tô aqui, mano Entrei aqui na casa da tia Jurema Estaciona ali no posto, já tá vendo? Tem até um caminhão ali Um caminhão Com uma plataforma de transporte Deve tá utilizando Deve ter feito uma entrega E deve tá dormindo aqui Parece bem um local de repouso, né As casinhas Tem uma vozinha ali De escola Mas pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado bastante O canal do JVM Tá aqui na descrição A gente hoje de tarde Vão tá gravando os vídeos Então se você quiser ver mais vídeos Aqui jogando Com o JVM Ele grava um vídeo de GTS Jogando comigo Tem dois lá GTS jogando comigo Então não se esqueça De passar no canal dele Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei E se ainda não for inscrito No canal Se inscreva Pra você não tá perdendo Nos próximos vídeos E tchau 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 Tchau